Esse filho não é meu, é do que eu Sei que tu adora piroca E mama na cantina da esfora Sei que tua amiga adora É tua mãe quer ser minha sogra Sei que tu adora piroca E mama na cantina da esfora Sei que tua amiga ela adora É tua mãe quer ser minha sogra Ai ai, o mundão tá perigoso demais Meu anjo da guarda tá fazendo horas a mais Deus sabe que vim trazer a mensagem A favela pede paz Sem só fogo vocês já deram 80 tiros a mais Eu sei que eu sou o cara Mas não é sofrer em mim agora Tá uma zona de terra lá fora Onde o filho chora e a mãe também chora Mas eu prefiro que só o filho chore Então só volto com um milhão pra minha mão Mas já tenho seis dígitos na minha conta E antigamente eu não tinha nem cama Então escute meus conselhos, não adorre toda a sua grana Rico quem fica é o chefe, não quem bate cartão Todos os anos do dia da semana Faz esse corre só pra juntar uma moeda E investir no que você ama Antes de viver de só que trampava no shopping Já sabendo que era um Ei, sei que tu adora piroca Me mama na cantina da escola Sei que tua amiga adora Vou ficar rico bem antes que eu morra Quebrando palcos, fazendo uma zorra Esse paisado me deixa igual Yoda Cê quer me ferrar, eu quero que cê se foda Bitch, me liga e me chama Vai pra minha casa, pra ir pra minha cama Parecendo mystery pra americana Quer fuder até ficar com a perna banda Tudo alright, já tá tudo ok Camuflada não é só minha baby Eu não colo com esses manos, só um fake Aproveita mano e grava esse take Contando nota, vendo diz de K Mano pra mim isso é vivência de gang Fazendo tudo que eles não fez Olha só o que eu faço na minha vez Yeah, yeah, yeah Sei que tu adora piroca Me mama na cantina da escola Sei que tua amiga adora A tua mãe quer ser melhor Foi eu que fechei o camarote Vou fechar o combo de Red Ciroca Fechei minha banca só com meus amigos Vou fechar o ano contando balote Fechei 10 a 10 com quem fecha comigo Fechei a cara pros falsos bandidos Me viu de nave, quer fechar comigo Se o papo for selfie, nós fecha o sorriso Tempo fechado, hoje tá abrindo E as que não fechavam, hoje abrem o sorriso Querem fechar pela grana Fama, puta, não por serem meu amigo Nós tá de nave, fecharam o G5 E tão falando Olha os bandidos Vou se acompanhando só pelos stories Então é melhor você fechar o pico Feche o elenco e montar o plano Fecha minha renda que é milhão por ano Abre minha mente, fechei contrato Tirei do tráfico todos meus manos Cheguei na cena, foi dois pés na porta Vim da baixada e não tive apoio Virada década, virou o jogo Vou fechar essa porra com chave de ouro Vem que se que tu a mirado Se da na minha vida Vem que a minha vida Vem que a minha vida Vem que a minha vida gostou O que vai? É sempre bebo Vem que a minha vida As drogas tão em cima de mim As drogas tão em cima de mim As drogas em cima de mim Sem você aqui Baby, isso é tudo tão chato Vem que cê não pede Minha vida pede isso Baby, cê sabe Minha cidade pede isso Mas eu nunca mudo Isso me parece vício Seu negócio é morte Porque ameniza isso Ameniza solidão Tenho certeza me diz que não Tô topado em meio à escuridão Minha mente virou a divisão Que briga Mas se cê quiser me liga Eu vou tá te esperando Baby, vem por aqui Que ama, baby Perking pad que eu dou Baby, nesse link Dentro da DR Baby, cê sabe Eu já fui bem pior Eu só me preocupo Pra onde eu vou Dois três sete É o número do meu voo Sete por uma nave Que me deixa slow Sete horas na parede Seu só começou Vem numa ride Pra mim já tá bom Baby, olha Essas notas tão em cima de mim As drogas em cima de mim Badias no meu camarim Baby, eu só consigo dormir com linha Baby, olha Essas notas tudo em cima de mim As drogas em cima de mim Badias no meu camarim Baby, eu só consigo dormir com linha Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Tchau, tchau Trinta dias eu transformo a sua vida Em trinta minutos eu ativo a minha brisa Dá dez minutos eu chamo ela e uma amiga Eu chamo mais outra se não rola a brisa Chega a droga, o plug me avisa Drop outra bala, só suja a menina Tá tudo bem, passa tudo no Visa Meu flama cobra no beat Disney Trinta dias eu transformo a sua vida Em trinta minutos eu ativo a minha brisa Dá dez minutos eu chamo ela e uma amiga Eu chamo mais outra se não rola a brisa Chega a droga, o plug me avisa Drop outra bala, só suja a menina Tá tudo bem, passa tudo no Visa Meu flama cobra no beat Disney No beat desliza Meu flow sempre desliza Isso já vira normal Dá pra se faz minha brisa Sempre me tranquiliza Quando você tá no meu palco Eu sou sem calcinha quando vem pra mim Pede pra beber meu link Eu vou ser sempre assim Tira essa roupa de cetim Tira essa roupa já fica velada Ele sabe não da nada Cola de jet na minha quebrada Sinta essa minha levada Isso é minha mulher Eu sei bem o que ela quer Diga me diga não sai do meu pé Isso tudo a me dar Isso tudo a me ganhar Ela não sai do meu pé Eu tô sempre do papo Sabe que eu não sou mané Ela quer sabotar um copo que tá sabotado Eu tô sempre um saco, my home Perdido na rota com my jack honey Essa bitch tão gata Me lembra a Keilani Mas sexta Cornela Samani Tá com money Nela em tempo eu sumi igual fantasma Ela me lembra um strip É mais tudo isso na minha casa Pode só ouvir nesse beat Suas beats ela emblaza Foi trinta dias eu te disse Mas você não acreditava Dropo drogas e Não me vejo se dropo Mas beats não Tudo talento Cê tudo talento Eu juro tá normal Viu? Eu tô vendo essa mina subindo Meu copo de lina Eu tô derramando Consigo no olho Ver que tá fingindo Deixando guardado Meu paco de plano Daqui de cima eu te vejo Daqui de cima eu percebo Meu plan que tem coisa que não mede aqui Só quero coisa que não mede aqui E se ela Tentar me testar Comprar o remédio novo Pra esquecer que ela quer dar Copo com aviso de cuidado Tenho certeza que eu não morro envenenado Comprar o remédio novo Que te vi de pó de pá no fit Tô de calma e flick cheio de flecha aqui Acostumado com fama Acostumado com golpes Me fala só um Que tenta dar golpe Quem é 7 em 1 Olha como ela balança o bubom Não tô no ponteiro mas parece um Minha vida é uma trip E ela só pê se trepar Faz esse trip Até o já não aguentar E quem mandou? Confiar cê confiou Duvidaram aqui de mim Me viu voar e recuou E quem mandou? Tenta voltar mas não voltou Eu só quis fuder contigo Só uma noite e acabou Me aqui Trinta Dias eu transformo Eu vejo tudo o que você tenta me esconder Só quando ela me cair Ela me procura na madruga Só quando ela me cair Sempre me chupa igual vagabunda Só quando ela me cair Chama as amigas pra minha casa Só quando ela me cair Sempre que quer porra, pega e me liga Só quando ela me cair Fudemos por hora, se alguém filma é fã Pucura a mega-sena e compra o TLC Faça tela quente só com seu biquíni Splat e compro em vírus com uma balapia Eu só sei que eu carrego coisas nessa beca Que seus vozes não aprovam, me diz tudo bem 19 tetos na minha face por isso me molham Mas eu sinto ok 19 vezes em cada mês 19 se molham Eu me sinto ok 5G de ice tem o tempo que eu recebo em dólar Os momentos difíceis tão no passado Buscando novos níveis, um outro estado Viramos caça-níqueis, nascemos rapos Muito além dos cliques, iluminados Lembro dessas coisas, agradeço, ficou pra trás Hoje a gente compra sem ver preço, ainda compra mais Lanço os adereços elegantes ou ilegais Ontem eu pensei que cê era santo, não penso mais Hoje se afundou sua garganta, outras coisas mais Gastando meu dinheiro com panta do Spotify Ganhando dinheiro pra ta conta, nível Dubai Larga nos perreio, na capeta e dizendo bye Só quando ela me quer Ela me procura na madruga Só quando ela me quer Sempre me chupa igual vagabunda Só quando ela me quer Chama as amiga pra minha casa Só quando ela me quer Toma uma Baby Bark Você é pelada no quarto fazendo twerking Olha pro alto, chove só nota de frango Não comprando, você me perde mais porquês Me questiona que eu não te respondo tanto Nota enquanto cê se arra de costa Baby, bem, eu gosto muito e sei que você gosta Bingo, grana, carro e droga, não a sua resposta Tô bem alto, bem high Na match em cena, encosta Bitbora Só que eu tentivo ir nesse clima Mas a suplima não tava tão bom Sete velas pra morrer num papo Aquela sua amiga de preto era um bombom Tentava e me deixava louco, iei, iei Pedi a volta e mais um pouco, iei, iei Deixou meu mal daí subir louco, iei, iei E você querendo me fazer de bobo, não Ando com drogas, você tem que saber Derrama um litro, sempre faço chover Fiz um dilúvio de remédio outra vez Algumas horas me parecem um mês Até parece que eu parei no tempo Não sou uma pessoa normal, sempre me sinto lento Mas ela sempre acompanha o meu movimento A bunda dessa vatia é um mono É tão grande, meu colo, ela cabe Continuo e ela não quer que eu pare Essa beat só joga no hard Mas controla essa trance igual mouse Não sei onde vou nessa buce Chupa do velho não para é tão doce E ela gozando como de costume E eu pensando que ainda é ontem Só quando ela me quer Só quando ela me quer Ela me procura na madruga Só quando ela me quer Sempre me chupa igual vagabunda Só quando ela me quer Chama as amigas pra minha casa Só quando ela me quer Chama as amigas pra minha casa Só quando ela me quer Sempre que quer poda Pega e me liga Só quando ela me quer Chama as amigas pra minha casa Be long like a body, I long like me Headshot com esse hit Ligo o Trent e mato o B Ando só com gente free Só dois gelos nessa X Quatro gramas de hachi Doze de liqueur for that beat Sente o tom, sente meu dream Sente o drip 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 Tudo VIP traz a X-Lady entre power e SL Em dois anos já tô rich fazendo compra na Chanel Derramando esse drink pros manos que já tão no céu Tô sem tempo pra essas beats prefiro meu back com mel Tudo tá ficando bem, por isso tá vindo atrás Sei o peso que isso tem, entende o que isso me traz Acelera essa band, no flow cê ficou pra trás Tô suave, nigga, rock, já tô bem, mas calmo em high Copo transbordando dream Onde eu vim parar Várias bottles de coldin Não sei me localizar Choro e senta sem parar Essas rols tão querendo te enganar Vivo tipo um rockstar E esse drip nem dá pra negar I don't like a body, I don't like me Red shot com esse hit Ligo o trench e mato o beat Ando só com gente free Só dois gelos nessa chi Quatro gramas de hachi Doze de liquor for that beat Sente o tom, sente meu drip Sente o drip Sente o drip Simples Te mostro como funciona Me sinto extra longe da minha zona Esse drink me relaxa mais fácil Leva com a mão E mesmo assim me traz a tona Me traz a tona Isso mais de uma vez Me acompanha se eu tô Alone E eu só queria saber O que você tem pra me dizer Entendendo essas quedas e condomínio Baby, this is all my thing Só querendo estar no domínio É maligas seduzir Não me deixe pânico Nem só querendo saber Mas é desse meu vulcânico Calma, menos animal Mas é do meu vulcânico Mas é do meu vulcânico Só traz Hollywood Porque mano aonde eu for Parece que eu tô em Hollywood Com meu copo Tô me dando perp Abastece, rapa Me traz a tona Me traz a tona Me traz a tona Isso mais de uma vez Me acompanha se eu tô Alone E eu só queria saber O que você tem pra me dizer O que você tem pra me dizer? Do meu vulcânico E o de sua Abaixando o tom difícil, faço de novo Eu tô no vício, isso tá parecendo um jogo Dinheiro rápido, isso parece em mim hoje Só senta a névoa quando pisar no dojo Só troca leve, isso não me deixa tão louco Ela rebola ali em mim, sabe que eu nunca quero pouco É duvido, nunca mais passa meu sufoco Se não tentar me derrubar, se não vou dar bola de troca Será que isso é horrível? Meu bonde não usa quita Ou um dedo de chico na bombeta Tem certeza que quer uma treta Na moral, você boa, você é besta Vista preta Essa é a letra Mano só dorme doido Vou na caixa, dentro de bicicleta Tapete vermelho, usando a melhor beca Veja o diabo, me chupa sem pressa Sincronizado com pantalabéco, flex, relax Tô tirando uma brecha, tanto vem não interessa Me trago sua festa Se quiser, vem e testa Tamo por causa do coleta, grana Isso é o mínimo pra quem saiu da lana Só conto, sou com a Red Bandana É tanto peixe que até vejo esclavo Eu tremo e não toque, esse jing me chama Rap Bandana Black, isso não é banda Um filme, mas não é drama Tá baixando tão difícil, quem faz isso de novo? Eu tô no vício, isso tá parecendo um jogo Dinheiro rápido, isso parece mirojo Só sinta a névoa quando pisar no dojo Só troca leve, isso não me deixa tão louco Ela rebola em mim, sabe que eu nunca quero pouco É doido, né? Fica mais fácil, amor sufoco Então não tentar me derrubar, se não vou dar bala de troca Será que isso é um refeito? Bom drink, bom beck Só furia que a gente faz Se eu tocar na gang sem stress Vivemos dois dias numa rua Então ela tá manipulada em street Ela acha que se trinca light Sobe nada como um mic, ela vira o copo e pede Mais bom boy, essa mão Mais bom, vai, vai Drunk in vibes Se aguenta então vai Estou balando no calo do pai Querendo que eu bebo as doses iguais Sempre enxer no meu capô com o ice Essa porra é igual Miami, vai Não tem como não exigir nesse life Tá baixando tão difícil que eu faço de novo Então não vi se isso tá parecendo um jogo Dinheiro rápido, isso parece minha hoje Só troca leve, isso não me deixa tão louco Ela rebola em mim, sabe que eu nunca quero pouco É doido, velho Mas passamos o fogo Então não tentar me derrubar Se não vou dar bala de drone, irá que o seu récord Eu ainda sou o mesmo, só muda o tempo que eu não tenho mais Por que cê tá se iludindo com essa porra de horas iguais? Galinha da tequila, um beck da Vila O vestido dela cai, fufu, mas a sobe pra cima Nós que faz abrir, por isso que a vibe é melhor Tenho dois copos na mão, dependendo da mistura ele muda a cor Números, números na minha conta e eu faço de conta que eu nem sei de cor Me faltava só luxo e dinheiro Dinheiro e luxo, mas nunca me faltava amor As garrafa no fluxo eu desço Que eu sei que eu mereço pra brinda aos irmão que se foi O que, o que, o que, o que Esqueço e for olange Acende esse de nuggy Gostavam tanto disso Tanto disso Chega até ser tão funny O cu de Hennessy Deslizzo num plug Depois que ela viu isso Com um tug Cooks na minha blunt Rex na minha instante Talvez seja o mesmo, mas com mais dinheiro que antes Dia de cada vez, sem pensar no amanhã Fazendo coisas que ninguém fez, vendo o rei ter vira pão Fodaí nessa se rios Ação tipo um fio Gravando essa guia enquanto ela mameu no quarto Que é putaria com crime e ela sem teu conto Placo, placo, placo Fodaí nessa se rios Ação tipo um fio Gravando essa guia enquanto ela mameu no quarto Que é putaria com crime e ela sem teu conto Placo, placo, placo Fodaí nessa se rios Gostando dinheiro aonde eu vou fumar no grano Quando tu escolha uma bolsa que eu te dou só não me explana Tô com um ano alto, letting go, bitch não encana Sai da... Hey, 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 putina fama Coa no alto, nós não cai, cê sabe bem Tô com a merguei, tô fazendo com esse zen Cortando o jean da baumei Muita bitch tá parecendo um areia Revolando numa piscina de táquio Essa bitch rebola não perde o foco Sabe que hoje eu tô contando o relógio Yeah, 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 não volto Yeah, 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 yeah Eu tô longe daqui, tô muito longe Bitch, eu tô de Ferrari ou de Mustang Na minha camisa tem sangue Você sabe que não sai com alvejante Yeah, 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 yeah Cês vão ter que aguentar isso Yeah, yeah, eu não vou mais parar, baby Yeah, 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 yeah Gastando dinheiro aonde eu vou fumar no grano Escolhe uma bolsa que eu te dou só não me explana Tô puando alto, letting go, bitch não encar Sai da... Tira, 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 tira Pua no alto, nós não cai, cê sabe bem Tô com a merguei, tô fazendo com esses zen Cortando o jean da baumei Muita bitch tá parecendo um areia Revolando numa piscina de... Cê rebola, bitch, eu faço money rain É a proposta, yeah Só por isso que cê vem Cê que gosta, yeah De quando é? Cê que gosta, yeah De quando é? Chama seus amigos e vem Yeah, hoje eu tô com a gang Tô com a dracon no meu pé, já Cê sabe bem Pente de trinta estendido, você gosta na minha vem Trap, tira, se não entende, cê nem tem Sala, gastando dinheiro Aonde eu vou fumar no grano Busco uma bolsa que eu te dou só não me explana Tô com a dracon no meu pé Falta o let it go, bitch não encara Sai da... Hey, 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 but you don't find Tua no arco, nós não cai, cê sabe bem Tô com a merguei, tô fazendo com esses zen Cortando o jean da baumei Muita bitch tá parecendo um areia Revolando numa piscina de... Oh 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 oh, oh 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 Queria me ter e comprar uma lamba Fuma pro caramelo que eu posso aguardar lá dentro da minha ramba Meu modelo do lado fumando comigo no beckin desse crumble Cê tá todo errado, meu mano, minha gang já tá só te vendo Desculpa se eu chego atirando, minha mente é comprar uma lamba Um banco caramelo que eu posso aguardar lá dentro da minha ramba Meu modelo do lado fumando comigo no beckin desse crumble Cê tá todo errado, meu mano, minha gang já tá só te vendo Desculpa se eu chego atirando, cê tô me defendendo, cê tô me defendendo, cê tô me defendendo As sami não sou um cara assim tão com a mão Puxa tudo isso, mano, idas não Te acerto da janela aqui desse room Masca, 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 masca Tem gente que vai apertar sua mão e no mesmo tempo deseja sua morte, yeah Fica esperto, yeah, mano, fica esperto, fã Vou ser um offset, yeah, com o espeto com a manhã Vou ser um offset, yeah, nem preciso de clã Já nasci alert, yeah, nem fingi que é meu fã Minha mente é rogar uma lamba Com um banco caramelo que eu posso aguardar lá dentro da minha ramba Meu modelo do lado fumando comigo no beckin desse crumble Cês am todo errado meu mano minha gang já tá só te vendo Desculpa se eu chego atirando, cê tô me defendendo na lamba Com um banco caramelo que eu posso aguardar lá dentro da minha ramba Meu modelo do lado fumando comigo no beckin desse crumble Cês am todo errado meu mano minha gang já tá só te vendo Desculpa se eu chego atirando, cê tô me defendendo, dê Minha segurança, adeus, uma clock, pente, lean e let it go Já ligo pro black, comendo tudo de troca, eu quero nem trouxe Real slime shit, vocês real trash flow Desculpa se eu sou um hot stream, sei que isso já feito Onde você não só gosta de ré, enquanto eu faço meu show Carrega seu clínico, carrega sua fé, mas não é pra frente virar hoe Onde vem marrudo, vou ler qualquer ré, pergunte sua mente em slow Batendo cabeça no topo de um flat, shake te impressionou Minha mente é comprar uma lamba, com banco e caramelo Que eu posso aguardar lá dentro minha rumba Meu modelo do lado fumando comigo, um beck desse crumble Cê tá todo errado, meu mano, minha gang já tá só te vendo Desculpa se eu chego atirando Minha mente é comprar uma lamba, com banco e caramelo Que eu posso aguardar lá dentro minha rumba Meu modelo do lado fumando comigo, um beck desse crumble Cê tá todo errado, meu mano, minha gang já tá só te vendo Desculpa se eu cheguei atirando, eu tô me levando no dedo Daqui a pouquinho tá na mão então, fechou? É nóis Aparece e some Baby me diz o nome Disse em pé, não só ouça o telefone É tão rolé com a minha gay Só dentro de King Kong Vivemos como ninguém Mano até cogo num core Se beber não case Acorde o lote, meu corpo pedindo money No meu corpo tem rock Acho que eu acordei em Cali Tá lugar ready, na noite tem 3 party E ela não quer que eu pare então vou seguir nisso Calma então vou seguir nisso Laudo, ela gosta disso É calmo se eu não vejo um bico Um palmo eu avance igual miss É laudo não quer compromisso Não creio que me chamo Vinicius Como se isso fosse difícil Lembrou de flash desde inicio Baby me diz o nome Disse em pé, não só ouça o telefone É tão rolé com a minha gay Só dentro de King Kong Vivemos como ninguém Mano sempre aparece e some Mas só aparece e some Ela quer ser minha bem Ela também quer ser some É a raiva Eu quero ter um bem Tenho que filmar tudo com my phone As canhas escuro não esconde Trilhando escuro eu tenho a fonte Esse dinheiro eu tenho em volta Não explana quem te come Que aí? Eu penso em te dar uma burka Antes quero a René Enquanto vem mesmo é fazendo twerk Mas antes quero Miami Rolling loud só com monobland Entrando sempre via meus slimes De um saco de skok Baby me diz o nome Disse em pé, não só ouça o telefone É tão rolé com a minha gay Só dentro de King Kong Vivemos como ninguém Mas sempre aparece e some Baby me diz o nome Disse em pé, não só ouça o telefone É tão rolé com a minha gay Só dentro de King Kong Vivemos como ninguém Mano, até corpo não corre De bebê não casa Dois da manhã ela sempre me liga Seis se quer seca e sobiga Sempre vem me chamo as amica A menagem quer ser a preferida Sempre senta tão forte Em cima da minha pique Com esse rabo vem me hipnotir Nem chamo pelo nome nem chamo de fadich Já me liga de noite Me vai embora de dia É meu Parnestone Joga só bounce Bounce É minha Parnestone Joga só bounce 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 Bounce, bounce, bounce Bounce, bounce, bounce Pornista ou joga só bounce Bounce, bounce Ela é minha pornista ou joga só bounce Bounce, bounce, bounce Ta querendo foda comigo até que eu cance Tanto dano que eu me sinto até num bem bem No momento late eu to correndo de romance No meu tempo corre errado meio sem vem Chapa não de limbo que a ti dela sempre cai bem Feito mais chique de vídeo e curte vídeo e bom vem Eu me sinto limpo porque eu não bebo mais um cão Tô gastando minha grana mano só com bacon Tô achando até que hoje é my birthday Ela me olha e pede heart, babe Essa fumaça me lembra purple wave Bota a forma pra altura é pop, sangue Ela não liga pra ninguém, só fãs Baby, fã de disco boy Ela me liga umas seis vezes Crazy, lazy, mas sabe o que faz Lás da manhã ela sempre me liga Não sei se quer sexo briga Sempre vem, chama as amigas As meninas que é a sua preferida Sempre senta tão forte, se manda minha pique Com esse rabo vem me pinotir Nem chamo pelo nome, nem chamo de fadiga Eu me liga de noite, não embora de pique Meu pornista joga só bounce, bounce, bounce E meu pornista joga só bounce, bounce, bounce E meu pornista joga só bounce, bounce, bounce Ele é meu pornista joga só bounce, bounce, bounce Bounce, bounce, bounce E aí, padeiro, beleza? E aí, padeiro, beleza? E aí, bonitão? E aí, comi lá Meu pornista joga só bounce, 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 bounce Ele é meu pornista joga só bounce, bounce, bounce Tá querendo foda comigo até que eu canse Tanto dano que eu me sinto até num bem-bem No momento late eu tô correndo de romance No meu tempo eu corro errado meio sem véi Só pra não te limpo, a gente dela sempre cai bem Feito na chique da Vídeo e Vídeo e Vídeo e Balmé Eu me sinto limpo porque eu não bebo mais E cê check with, what's up? Grizzly Quando eu canto ela vem Chamo de Moneray Eu nunca ando sem Só digo dang E ela me juva também Nunca vi tanta nota se dizem Call me be ok Mano, a nossa grava é Mottaway Se sempre me encontra, não sei Cê não aguenta filmando, cê fake Eu tô calmo igual Nick Disney Fica lindo com cê não manda bem Mano, como za life qualquer Eu sempre vou a tirar pirinei Na minha mente guardo que você tem Eles perguntam sempre em saio de mim e vem torcendo querendo o meu fim Mas eles não vão ter né Eles perguntam sempre em saio de mim E vem torcendo querendo o meu fim Mas eles não vão ter né Eles se fera que ta em Hollywood Te ala esse pack tempero rã Eu pulo na parte buscar madame Eu pulo em Marte com o S-Dust Estúdio na noite, preparo o link Quem são as pessoas no camarim? Agora pego R5, mãe Agora pego R5, mãe Todo mãe tem, eu quero mãe É que agora quero muito mãe Tipo Dragon Fogo nesse mãe É que nós já tá no além Isso foi business, cena da minha gang Todo mundo sabe que você que não tá bem Todo mundo vendo, minha filha me deixa bem Fogo de amante, ela sente da chain Fogo de amante, ela sente da chain Eles perguntam sem brisa de mim Vivi torcendo, querendo meu fim Mas eles não vão ter, né? Porque me acalma esse beck, yeah Dentro do camarim Eles perguntam sem brisa de mim Vivi torcendo, querendo meu fim Da pouca pra relax, yeah Avançando, faz isso e cê check, mãe Why is hell shit, we're slaying Why is hell shit, we're slaying É por isso, mano que ela vem, yeah Só jogando em cima da minha bank, yeah Joga puta, baby, yeah Cê tem que crame nesse beck No aparelho vazio, baby No beijo beck, no beijo beck No beijo dela brilha o bebe, yeah Casuca não é bitch, não forte no cap, yeah Caralho, amante, que bitch Ela me olha, sabe, eu tenho papo Eles nem se dizem que é paquitão Caralho, ele sobe muito rápido A sua badinha quer me dar de quatro Essa gó que canta muito safado Se entrar na minha frente eu te mato Você e minha bala, mano, vai ser só tato Yeah Sempre é um assassinato, yeah Joga sua bunda, não sou um cara qualquer Man, ela é uma musa, que delícia de mulher Lila e glamourosa pra poder tirar o boné Eu passei, só foi vroom, de xc, r1, caprichei Disparo, fake é fake, te mato Se ela tá facinha, yeah Confia em mim que eu sou um cara elegante Só cansa de filme na bolseira de amã Preferia saber do que ter uma pajama Só não esquece ela brisa em mim Jogando a bunda, fumando a botinha Levei no papel, ela sentou pra mim Mata minha mente igual mata o meu rio Mata minha mente igual mata o meu rio Mata minha mente igual mata o meu rio Dentro do seu olho eu enxergo sua maldade Me sento um ajo ao lado do apocalipse Big booty senta na garupa das terri Givente e a grife preferida da chê Eu me sinto um astro quando eu tô com meus slimes Responde alguma coisa, crede mano o que cê fez Com toda essa droga faz o dia vir um mês Consequência da fama, o talento que eu me cernei Faço cois minhas chêns, beco tudo e jogo fora E você foi só mais numa bandida, doito toda na mão Faço cois minhas chêns, beco tudo e jogo fora E você foi só mais numa bandida, doito toda na mão Soz light, yeah, soz light Baby diz como eu tô high, soz light Yeah, soz light Cê quiser have it now Andes não são cutie bel Essa neve lina é fomeu Em casa tudo disse a myself Yeah, bec mo savage Bec mo savage Chari, você bebe Soz light me quer trans e na fã Só não diz que é minha fã Lady, give me some fun Cê for light pede Cê for light pede Ela me olha, sabe, eu tenho papo Eles vem isso, dizem que é paquito A cara dele sobe muito rápido A sua vadinha quer me dar de quatro Essa gó que canta muito, isso é fato Se entrar na minha frente onde mata Você e minha mala mano vai ser só tato Yeah, sempre é um ex-azinato Yeah Eu sei bem o que ela quer Eu sei que é dopado fazendo fumaça Baby, olha quente o final é em casa Sua calça pinga mas parece braça Tudo escuro a fundo, my diga Gasto onda e acumulo marinho Eu rich nigga sempre muito chique Sem destino já nasci tão longe Vem comigo não te deixa long Te esquento com essa minha vilão Cê me suga com essa boca linda O resto da história talvez vire sol Falei tudo esse é meu não Lembro tudo bem que o jogo não Isso é quente, isso é muito bom 5G não make it with my heart Gosto quando você vem Mistura e esporte quando tem Lince, eu rabo minha cama também Tu não gosta quando eu uso cês É o fim, sei que tá querendo o meu bem Mas assim talvez me sinta ok Quero jóia só do Johnny Day Bebe uma mala da goia Te deixa mais calma, né Eu sei que é a grife que você quer Eu sei que é isso, né Luka pra ser herdeira de todos os negócios Trabalhou pra mim, eu sou meu próprio sócio Com essas beats eu não largo o foco Não vejo luzes então somo logo Diz os meus dedos, carrega o ouro Sou fashion florado além Todos os inimigos largam fogo Isso me fez sentir bem Guarda a alma deles dentro dessas joias Notas invisto tudo em rubi Dizem que nunca mais me deixa assim Elite baby aceso como um bicho Planejado eu ficar rico esse ano Eu no toque o Yankee no outro banco Duas bloques nós dois comemorando Lucros altos tipo um assalto ao banco Pilato essa barca tipo um pirata Chupa tudo evita deixa marca Acotomada só com coisa cara E a beat apelidae de mimada Yeah, yeah Eu sei bem o que ela quer Eu sempre dopado fazendo fumaça Pinga ela é quente o final é em casa Foca sua pinga mas parece em braza Tudo escuro a fundo mais devido Gasto o homem é com o muro marinho De um rich nigga sempre muito chique Sem destino já nasci Tô dinante nem gelão Na domite que ela vai te levitar um Seu rabo bate como é som Minha pizza não para isso aqui tá tão bom Não pegamos a patada nada quando ela quer bala Minha pizza é uma diversão Vivi assim em mim Vivi barana amada rich Menino meu pulso já padrão Comenta Involcione Baby, aguarde seu alarme Cê não liga tarde Baby, aguarde seu alarme Cê não liga tarde Tempo cair, a noite muda vibe Baby, sempre preciso tá high Eu não quero você, alma sai Eu não quero, não quero essa naia Baby, aguarde seu alarme Cê não liga tarde Baby, aguarde seu alarme Cê não liga tarde Tempo cair, a noite muda vibe Baby, sempre preciso tá high Eu só quero você, alma sai Eu não quero, não quero essa naia Não quero, não quero não Não quero, não quero não Não quero, não quero essa naia Não quero, não quero não Eu não quero, não quero essa naia Não quero, não quero não Ei, não quero, não quero essa naia Não quero, não quero não Vive esse homem é necklace, minha baby chupa bem Vive esse uso, vive, só quero nota de cem Beat, bibura e bom bem, misturas em águas que eu tenho Conta essas beats, essas rosas, sua ganha Não uso suas drogas, não sei de onde vem Pegando dinheiro no bank, aqui cês não pisa, aqui cês não vem Sei que cê sente essa way, olha pra ela, sua gata também Quero seu carro e suas notas de cem Coisa se toca, não quero saber Levo suas notas, ainda levo sua tchê Manda desculpa, licença, eu roubei Baby, aguarde seu alarme, só não liga tarde Baby, aguarde seu alarme, só não liga tarde Tempo cai, a noite muda a vibe Baby, sempre preciso tá high Eu só quero você, alma sai Eu não quero, não quero essa naiva Baby, aguarde seu alarme, só não liga tarde Baby, aguarde seu alarme, só não liga tarde Tempo cai, a noite muda a vibe Baby, sempre preciso tá high Eu só quero você, alma sai Eu não quero, não quero essa naiva Manejo da sua game Eu sou Rupert Eu sou Rupert Mancoa Camila Alain Dice, não taste Dice, I'ma é um raisin Call him from the angels Yeah Yeah Trinta dias eu transformo a sua vida Em trinta minutos eu ativo a minha briga Dá dez minutos eu chamo ela em uma amiga Eu chamo mais outra se não rola a briga Se chega a droga, o plug me avisa Drop outra bala, só suja a menina Tá tudo bem, passa tudo no visa Meu flama cobra, meu beat desliga Trinta dias eu transformo a sua vida Em trinta minutos eu ativo a minha briga Dá dez minutos eu chamo ela em uma amiga Eu chamo mais outra se não rola a briga Se chega a droga, o plug me avisa Drop outra bala, só suja a menina Tá tudo bem, passa tudo no visa Meu flama cobra, meu beat desliga Meu beat desliza, meu flow sempre desliza Isso já vira normal Na princípio faz minha brisa, sempre me tranquiliza Tá no meu palco, só sem calcinha quando vem pra mim Pede pra beber meu link Bebeu você sempre assim Tira essa roupa de cetim Tira essa roupa, já fica velada Ele sabe não dá nada Cola de cetim na minha quebrada Senta essa minha levada Essa minha mulher, eu sei bem o que ela quer Diga mentira, não sai do meu pé Isso tudo a me der, isso tudo a me enguerra E ela não sai do meu pé, eu tô sempre do pato Sabe que eu não sou mané Ela quer sabotar um copo que tá sabotado Eu tô sempre só com my home Tudo tá lento, eu juro, tá normal Junior, tô vendo essa mina subindo Meu copo de lina, eu tô derramando Não consigo no olho ver que tá fingindo Deixando guardado meu paco de plano Daqui de cima eu te vejo Daqui de cima eu percebo Meu plan que tem coisa que não vende aqui Só quero coisa que não vende aqui E se ela tentar me testar Comprar o remédio novo Pra esquecer que ela quer dar Copo com aviso de cuidado Tenho certeza que eu não morro envenenado Gente, bicho pode pá no fit, tô de calma e flick cheio de flecha aqui Acostumado com fama, acostumado com golpes Me fala só um que tenta dar golpe, quem é 7 em 1? Olha como ela balança o bumbum, não tô no ponteiro, mas parece um Minha vida é uma trip e ela só pensa trepar Faz esse trip até o já não aguentar E quem mandou, confiar, cê confiou Duvidaram aqui de mim, me viu voando e recuou E quem mandou, tenta voltar, mas não voltou Eu só quis fuder contigo, só uma noite e acabou Trinta dias eu transformo a sua vida Em trinta minutos eu ativo a minha brisa Nada em minutos, chama ela é uma amiga Eu chamo mais outras que não rola briga Chega a droga, o plug me avisa Atrapa outra bala, só suja a menina Tá tudo bem, passa tudo no visa Meu flama cobra, no beat desliza Trinta dias eu transformo a sua vida Em trinta minutos eu ativo a minha brisa Nada em minutos, chama ela é uma amiga Eu chamo mais outras que não rola briga Se chega a droga, o plug me avisa Atrapa outra bala, só suja a menina Tá tudo bem, passa tudo no visa Meu flama cobra, no beat desliza Eu vejo tudo que você tenta me esconder Eu vejo tudo que você tenta me esconder Eu vejo tudo que você tenta me esconder Eu vejo tudo que você tenta me esconder